Bom dia pra você, são 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. Na tarde de ontem, duas advogadas foram detidas no complexo penitenciário Anísio Jobim. Elas foram acusadas de repassar dinheiro a um preso. De acordo com o secretário de administração penitenciária, Cleitman Rabelo, as advogadas tinham recebido autorização para visitar um preso. E quando conversavam com o suposto cliente, uma delas foi surpreendida por um agente penitenciário com uma quantia de 300 reais e acusada de estar passando dinheiro ao preso. Segundo a declaração do preso, a intenção dele era passar esse dinheiro para a advogada, só que a advogada recusou receber o dinheiro. E a advogada saiu tranquilamente e só posteriormente é que ela foi chamada pelos agentes, acusada de ter passado dinheiro. O procurador solicitou imagens do sistema de segurança do presídio, mas o local em que a advogada estava com o detento não era coberto. Segundo a informação do agente, que naquele exato local não havia câmeras. Isso causa estranheza também, nós vamos formalizar, pedir essas filmagens, não sei se isso é verdade ou não, mas que não havia nenhuma prova cabal para que a advogada tenha cometido qualquer tipo de crime. Segundo o representante da OAB, o dinheiro pertencia ao preso e foi recebido por meio de trabalhos artesanais na cadeia. Durante o flagrante dos agentes, o preso tentava pagar os honorários da advogada por um serviço de soltura. A OAB deve instaurar um processo por abuso de autoridade e cárcere privado contra o Estado. Em nota, a empresa que administra os presídios, Humanizar, informou que um agente de segurança do Estado e um funcionário da empresa impediram que as duas advogadas passassem dinheiro a um preso. A empresa informou ainda que existem imagens que comprovam o flagrante e estão à disposição das autoridades para que este fato seja esclarecido. E ontem a Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Justiça, se reuniu com familiares dos presos mortos no Compage e também visitaram algumas penitenciárias. A reunião foi na Defensoria Pública do centro da capital e há portas fechadas no auditório do prédio. Lá dentro, representantes da OAB, da Secretaria Nacional de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, além de defensores públicos, reuniram com os familiares. Nós estamos recebendo a presença da equipe preparatória que vem fazer a escuta das famílias, daquelas pessoas que sofreram aquele evento fatídico. A Defensoria tem recebido as famílias dos presos assassinados no massacre do Compage desde a semana passada para reunir documentos de quem tenta a indenização do Estado. A Comitiva Nacional também visitou o complexo penitenciário Anísio Jobim, mas não quis dar detalhes sobre o que viu lá dentro. Supostas mensagens de facções criminosas nas redes sociais têm causado medo aqui na capital. Tem muita gente que acaba compartilhando pânico, muitas vezes falso, né? Só que esse compartilhamento pode ser considerado crime. Informações de todos os tipos chegam por meio do celular. Nos últimos dias, muita gente tem recebido mensagens como essa. São supostas cartas de facções criminosas fazendo ameaças a autoridades, ataques em delegacias e até hospitais, além de outros tipos de crimes. O que vem dizendo as mensagens geralmente? O bandido está arrombando casa, visitando, dizendo que trabalha em algum departamento para roubar depois. Eu nem compartilho quando ele vê esse tipo de coisa. Muitas vezes isso será mentira, né? Entendeu? Porque já que manda essa mensagem, a pessoa tentando amedrontar mais do que está acontecendo dentro da nossa cidade. E esses tipos de mensagens podem gerar medo em pessoas de todas as idades. Mas o que pouca gente sabe é que ao compartilhar informações com a intenção de causar pânico à população, a pessoa pode ser presa de três a seis meses, porque é considerado apologia ao crime. O objetivo de quem retransmite a mensagem é de apenas causar um terrorismo, um temor. Essa prática pode sim ser configurada, é configurada como a de apologia ao crime. Mas tem gente que prefere repassar as mensagens como forma de alertar os amigos e familiares. Eu passo para que a gente fique atento também. Um outro tipo de crime muito comum nas redes sociais é o vilipêndio, o desrespeito aos falecidos. Nesse caso, configurado por quem divulga fotos e vídeos de pessoas assassinadas. Essas pessoas também podem estar respondendo a uma ação cível de indenização intentada pelas famílias dos falecidos. As redes sociais são meios utilizados por grupos criminosos para propagar pânico. Este sociólogo explica como uma simples informação na internet pode trazer o caos à sociedade. Orson Welles, um grande cineasta americano, que através de mensagens radiofônicas havia falado que o planeta estava sendo invadido por marcianos. Isso criou um pânico generalizado nos Estados Unidos. Isso só para vocês terem uma noção do que é o poder de uma mensagem, o poder das redes sociais hoje. Por isso, os especialistas alertam. Na dúvida se a informação é ou não verdadeira, o correto é procurar a polícia em vez de propagá-la. Polícia militar prende assaltantes no centro da capital e em Tefé, cerca de 11 quilos de drogas são apreendidos em embarcação. Vamos ao nosso resumo de notícias. Policiais militares da Força Tática prenderam Celto Montavan e Lucivaldo Castelo Branco Júnior, no centro da capital, logo depois da dupla praticar um assalto e se envolver em um acidente de trânsito. Com eles foram encontrados um revólver calibre .32 com seis munições intactas, uma pequena quantia em dinheiro e uma moto roubada. Um dos suspeitos era foragido do Compage. Eles foram enviados ao 24º DIP, onde foram autuados pelo crime de roubo majorado. Em Tefé, no interior do estado, a polícia militar apreendeu 11 quilos de maconha do tipo skunk em uma embarcação no porto da cidade. Foi depois de uma denúncia anônima. A droga estava escondida em uma mala. O dono do material conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Também foram apreendidos dois simulacros de armas de fogo e uma balança de precisão. Também em Tefé, a polícia apresentou Lauro Sena e Adrisson Ribeiro. A dupla e mais um adolescente são acusados da morte de um homem de 30 anos no dia 15 de janeiro deste ano. A vítima foi morta a golpes de terçado e acabou decapitada. A dupla foi indiciada por homicídio qualificado e corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao presídio de Tefé, onde ficam à disposição da justiça. Início das aulas, os pais devem ficar atentos aos requisitos de segurança nos veículos que fazem o transporte escolar. A boa notícia é que muitos não devem reajustar os preços. Levar o filho à escola com um desconhecido exige precaução. Entre os cuidados que os responsáveis pelos estudantes devem ter estão a regularização do serviço e as condições do veículo. A condução legalizada possui algumas características específicas para o transporte escolar. E esse condutor deverá atender aos quesitos do SMTU para fazer a condução escolar. Há dois anos, essa funcionária pública optou pelo transporte escolar. Todo mês, ela paga 200 reais e confia no motorista que conduz o neto dela até a escola. Segurança, primeiro lugar, acima de tudo. Porque é legalizado, não vou ter problema com o horário de chegar ou sair. E o meu neto eu sei que da hora que eu vou trabalhar, entrego ele na mão, está tudo bem. Chego em casa, a meia hora ele chega e trabalho tranquilo. Cerca de 400 empresas estão legalizadas para operar com o transporte escolar aqui na cidade de Manaus. Mas você deve ficar atento, pois elas devem estar registradas no SMTU. A gente quer o apoio dos pais em relação à segurança dessas crianças. E qual seria a situação? Pegar um transporte seguro, verificar qual transporte, qual, no caso, qual condição escolar esteja habilitada para isso. Os veículos têm que ser identificados com uma faixa horizontal na cor amarela, com a legenda escolar na cor preta. No caso de veículo pintado de amarelo, essas cores são invertidas. E você ainda tem que verificar a numeração de registro. Para ser um condutor autorizado, é necessário ter idade superior a 21 anos, ter habilitação na categoria D, não ter cometido nenhuma infração. Os condutores devem possuir o certificado de conclusão do curso especializado, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. As fiscalizações cobram ainda o tacógrafo, que mede a velocidade. Quem for pego irregularizado, paga multa. Para denúncias e outras informações, você pode ligar para o SMTU e acessar o site que aparece na sua tela. Este ano, quem for fazer a procura do transporte escolar, no preço, não vai ter muita surpresa. O valor continua o mesmo. Não houve reajuste. Nós estamos aqui com esse sentimento também de ajudar todos esses pais que precisam de condução legalizada e atender da melhor forma possível. O Abraão já trabalha há 12 anos como condutor de transporte escolar. Não houve reajuste. Ele facilita a vida dos pais que têm até mais de dois filhos, estudando na mesma escola. E ainda dá a oportunidade de quem mora no mesmo bairro, eles podem se unir e ter um desconto de até 30% da mensalidade. Facilita tanto a vida dos pais que, digamos, você entra numa rua e pega cinco alunos, é economicamente viável para o condutor e para os pais. Porque, ao invés de você sair para procurar cinco alunos em cinco cantos diferentes, em locais diferentes, você vai entrar numa rua e vai pegar cinco alunos. E esses pais podem se juntar e procurar uma condução e negociar o preço. Então, certamente, um desconto. 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.